Oi, queridos alunos, é um prazer estar novamente com vocês. Chegamos a mais uma questão de raciocinológica para o curso do trainee. Questões de raciocinológica. Veja o enunciado da questão de hoje. Vamos lá? Questão número 3 diz assim. Um crime é cometido por uma pessoa e há quatro suspeitos. André, Eduardo, Rafael e João. Interrogados, eles fazem as seguintes declarações. André diz, Eduardo é o culpado. Eduardo diz, João é o culpado. Rafael diz, eu não sou o culpado. João diz, Eduardo mente, quando diz que eu sou o culpado. Sabendo que apenas um dos quatro disse a verdade, o culpado é? Qual será a alternativa correta? Vamos à solução? Vamos lá. Solução. Solução. Para a solução, procure a informação mais importante. Lá embaixo. Sabendo que apenas um dos quatro disse a verdade. Está dizendo que das quatro declarações, uma, exatamente uma, é verdadeira. Portanto, três são falsas. Há uma declaração verdadeira e três falsas. Então, agora você vai ler as declarações e procurar duas pessoas se contradizendo. Olhe a declaração do João. O João diz, Eduardo mente. João diz, Eduardo mente. Isso significa que João está contradizendo o Eduardo. João e Eduardo se contradizem. Portanto, se um está falando a verdade, o outro está mentindo. Olha, se Eduardo disse a verdade, o João disse mentira. Se Eduardo disse mentira, o João disse a verdade. Logo, entre as declarações de Eduardo e João, uma é verdadeira e a outra é falsa. Mas como você sabe que só existe uma verdadeira, essa única verdadeira é de Eduardo ou João. Portanto, as outras duas, de André e Rafael, são necessariamente falsas. A declaração de André é falsa e a declaração de Rafael também é falsa. Aí você vai ler as falsas. Lendo as falsas. André disse, Eduardo é o culpado. Isso é falso. Portanto, já sei que não é o Eduardo. Rafael disse, eu não sou o culpado. Isso é falso. Se o Rafael disse, eu não sou o culpado. Isso é falso. O que é verdade? Rafael é o culpado. Logo, o culpado é... É Rafael. Rafael é o culpado. A alternativa correta está na alternativa com a letra C. Que diz que, certamente, é Rafael. Letra C. Rafael. Uma questão legal, né? Então, grave este raciocínio. Que ele vai se repetir várias vezes nas provas de Paratrend.